Eu quero ouvir Um pouco, claro Do lado? Tá bom Vai Tá na frente, tá na frente Hã? Libera um pouco o guiche Libera um pouco o guiche, vai Não, libera um pouco o guiche Vai Dá pra ir? Tá vindo Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Vai 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 Começa Puxa 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 E aí, colher? Puxa, tá bom Puxa 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 Puxa